Daquele jeito Só pra quem tá apaixonado Eu vou oferecer essa canção Eu já tentei de tudo pra tirar Você vivei da minha vida Mas não dá E toda vez eu lembro de você Com outro golpe da bebida Embriagado, desiludido Eu só notava Corrida de vaqueiro Quem sabe canto? Mandu E a foto dela E tome cana na minha goela Volta de desligar Mas só bloquearam de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Daquele jeito E toda vez que eu lembro de você Outro golpe da bebida Outro golpe da bebida Mas não dá Embriagado Desiludido E eu só notava E eu só notava Uma garçomada E vejo a mensagem E a foto dela Na minha proteção de tudo na minha goela E tome cana na minha goela Te amei Você vai aqui Te amei 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 Coravilio Corabilô Dalô Paulo de Berna Pra ver Se tava bem E vi que tava acompanhada Deixando outra boca Foi aí que vi Que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez Que vejo Seus histórias E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus estandos e não tá doendo E esqueci de vez, alô bujãozinho, e agora posso me declarar o seu ex Em nome da Natal, Smartphone, Mr. Joy, Canguaretão e Goianinha, loja que me resta Só se ar de vaqueiro Chegando mais sucesso, a rapaziada dançada, a culpa é da morena E vamos fazer o repertório novo, gravando tudo tem ele, Thiago Downloads e Francivânio Cedias, Cedias, Cedias Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E quando me foi sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor Só segou quando me viu sofrer Ei, sei o vaqueiro da sanfona Falando de amor Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Alô pros Cedias Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Sossegou quando me viu sofrer Selvaqueiro da Savona Falando, meu amor Sandro Ciderlei aqui pra gente Bora, Dedé Rapaziada lá de São Tomé Aqui na Bras Mais um sucesso Bora, Vaqueiro Ligou de madrugada Ela disse que tá com saudade Essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Aí corro pra ficar Bora, Rodrigo, Fran, Juiz, Vaqueiro Eu conto com essa vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar Na cama, no chão ou no sofá Quando quiser me usar Vem que eu vou te amar Daquele jeito Eu diga assim Ficou de madrugada Disse que tá com saudade Sabe que eu não resisto E corro pra ficar Comigo Eu conto fraca Essa mordida no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar Na cama, é no chão, é no chão, é no chão Daquele jeito Celular tocando, é no chão, 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 é no chão Para errar de novo Você não vale a gasolina do meu carro Você não vale o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo E o povo aqui gosta dessa música, viu? Laqueiro do Play, desde o começo que ele espera essa música Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Pra antes de você piscar Sua roupa já tá descendo Meu celular tocando, eu ia me ligando pra errar de novo E eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em troco Mas como é que não erra se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Rapaziada de Nova Cruz Antes de você piscar Felipe Maia Foi Daquele jeito Bora tentar É melhor ficar rodando Mais um sucesso que o vaqueiro toca Vaquejada do Paco Maria Salé Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão Que eu tô viciado Ela tá sentada no seu revolado E amorzinho safado Deu chá de cama vendado Protanha na minha casa Eu vou te dar o chão encado Protanha na minha casa Eu vou te dar o chão encado Toma, toma o vaco Dentro do seu Gilapan Toma, toma o vaco Dentro do meu paio Toma, toma o vaco Toma a revolada Toma, toma o vaco Que tu quer diga Toma, toma o vaco Toma isso free Toma, toma o vaco Dentro do meu pario Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria pulsão Volta, mozão, eu tô viciado Na taquicada no teu rebolado E amorzinho safado E chá de cama vendado Pronta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Pronta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma Reto mozado Exeto no seu quarto Toma, toma Reto pable Exeto no meu quarto Toma, toma Reto pable Toma, me pule a PT Toma, me pule a PT Meu tomo, me pule a PT Toma, me pule a PT Trimbo do meu parte Gravando tudo, Thiago D'Auz, Cacimã e os CDs Daqueles, Alô Guilherme, Uniplan, Boranaldinho Alguém me fez desacreditar que exista O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sem Pra você, amor, pra mim é isso E eu não quero me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que cê quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo Só quem sabe canta comigo Se for amor O meu coração curar Se a gente exige amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Alguém me fez desacreditar que existe amor Meu coração, logo, logo o seu vai estar desse jeito Sem enxergar o sentimento que cê tá sem Pra você, amor, pra mim é isso E eu não quero me arriscar Agora, Paulo Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que cê quer Só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se a gente exige amor Rapaziada Boa de Nova Cruz, oh amor, você vai esperar o meu coração curar Rapaziada da Uniflã, Alô Guilherme, Astro Promove, Felipe Alves Lá, 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 SEPAC, Maria Saleta, aqui em Santo Antônio, Santa Oss Ei, na vaquejada diferente, mas sucesso chegando Alonel Foto, abraçar todos os locutores que estão participando da vaquejada Aproveitar e mandar um abraço pra todos os juízes também Rapaziada que tá empenhada na vaquejada do Parque Maria Saleta, aquele abraço Meu pedaço trecado e corpo ao lado, vem dançar comigo Deve ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é mais um filho, pedaço a vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso aqui Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô carente de beijar Eu tô carente de beijar Eu vejo me enlouquecer Tudo que a gente fez Quero sentir seu corpo no meu Eu tô carente de beijar E tudo que eu vejo me Tudo que a gente fez Quero sentir seu corpo no meu Bora, vaqueiro Alô, meu lord Aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Isso é o vaqueiro da safona Chegando mais sucesso Bora, vaqueiro Terererê, pegada de vaqueiro Bora, vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar Eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer Sabe que o vaqueiro é quem me deixa louco Quando lembrar da gente do quarto Tirando a roupa Cê vai querer Nada cê me liga pra fazer Sabe que o vaqueiro Bolachas Batista arrasando os corações Ali, ali Tererê, pegada de vaqueiro Olha a boca dele, cara O que é que faz? Mais uma Alô, meu nome Já começou, né, bolacha? A todos os vaqueiros aqui presentes Eu ofereço essa canção Levanta cedo, olha a puta que eu tô pronto Seu muito pronto, meu Deus tá no céu Eu venho assim pra correr em todo canto A humildade e disciplina do sermão Põe-me Deus Eu venho assim, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço Meu troféu, eu vou, eu vou Tô lá na maquiagemada Segunda-feira com certeza eu tô por cá E o pessoal e a galera timada Que gostar de comer água Tá em prazo a me esperar E o pessoal e a galera timada Que gostar de comer Seu vaqueiro da safona, menino Eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro desse mundo Se a minha sina é a força da natureza Eu vou, eu vou Tô lá na maquiagemada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em prazo a me esperar O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em prazo a me esperar Gravando tudo tem ele Tiago Dal Loto Cidade grata Bolachas Batista arrasando os corações Hoje tem Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o clis, a farra do meu caminhão Nos trás de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau e eu durmo só A chata bebe e desce até o chão Me vira lindo, dançando um borrozinho Hoje vai jogar você pra lá Vaquejada boa, só pra estar assim Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegar Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegar Daquele jeito Bora Goreta Rapaziada boa de Nova Cruz, aquele abraço Mais uma Sucesso que o vaqueiro tomou É o que tá tendo É nosso desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Só vocês eu quero ouvir Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixa o seu recado Após sinal, deixa o seu recado Tchampi 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 Que o lance ia ser passageiro E o avinavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de gama Mais um infeliz do teu cheiro Daqui a pouco eu toco E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante O meu acabou Material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a cor Lavei a roupa de gama Geral na casa toda E do coração esqueci No supermercado comprar o vejante O meu acabou Material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a cor Tiago Dalú Desgravando tudo É o vaqueiro da São Paulo Rapaziada do Super Corpo São José Tó Você não avisou O meu coração O vaqueiro Tava passando Só de visita Que o lance ia ser passageiro O avinavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de gama Mais um infeliz do teu cheiro E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante O meu acabou Material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a cor Mas um infeliz do teu cheiro Tá estranha de mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante O meu acabou Material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor Só é o vaqueiro da São Paulo Aqui no Parque Maria Salete Lavei a roupa de gama Oranaldinho Mais um sucesso que o vaqueiro toca Eita que o cabeça branca Hoje tá aqui na vaquejada do Parque Maria Salete O cabeça branca tá lá em Portugal Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega a novinha E patrocina o churrasco em alto mar É mulherada de copo da mão Biquíni e fio dental postando foto Nessa rede social Quem vê de longe pensa que ela é a dona É a cara de bolacha Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Dono da lancha A champanhe quem banca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece E o cabeça branca de hoje é naldinho Bota na pegada pretinho Daquele jeito Oh, oh Feito leite Em nome do posto do Alex O melhor combustível do R&D Rapaziada do grupo Uniplan Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega a naldinha Olha a bolacha onde tá o cabeça branca ali Um bicopo na mão Biquíni e fio dental postando foto Nessa rede social Olha a Goreta Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Junto com as amigas O coroa nunca aparece A inteligência que o vaqueiro gosta E de papar E de papar Sucesso dos mestres cirandos e cirinos Eu ouvi falar que você anda contente Sorridente porque o nosso caso terminou Será assim porque você não falou mais cedo Era tudo mentira e nunca existiu amor A saudade às vezes dói mas logo passa É fumaça que o sol se espalha pelo ar Não se pode amar alguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém pode escapar Pena que pena você me amou por piedade Isso é maldade Por tudo que eu fui eu não mereço Pena que pena Meu coração tá em pedaço Mas me refaço Eu me refaço Pois tudo na vida tem um preço Rapaziada de Relígio Eu quero ser um vai que nem vovô E viver por amor a vaquejada Mas deixa a minha senha preparada Que vou botar boiada do jeito que ele ensinou Sapate aí fora do lugar Vai começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece agora eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu vou no mesmo Se meu amor não conhece agora eu vou lhe apresentar Eu quero ser um vai que nem vovô E viver por amor a vaquejada Eu deixei minha senha preparada Que eu vou botar boiada do jeito que ele ensinou Só quero ver vovô rolar no chão No caminhão você vem rolar comigo Rolando um beijo pro seu braço Vou sorrindo largar tudo e vem comigo Vem ver a vida que eu vivo Rolando um beijo pro seu braço Vou sorrindo largar tudo e vem comigo Vem ver a vida que eu vivo Aquele jeito Aquele jeito É a vida que eu vivo Vem ver o que eu vivo O que é isso?